Alô galera de todo o Brasil que me acompanha aí no canal, muito obrigado Hoje a gente quer prestar uma homenagem ao filho do seu Joélio e da dona Cristiana Na Cachoeira do Boimô Seu Joélio da dona Cristiana, que mora na Cachoeira do Boimô Tem seu filho Levi, que está completando oito anos de idade hoje Levi, meus parabéns, que Deus me proteja com muitos anos de vida, saúde e felicidade E a gente quer prestar essa homenagezinha aqui pra você hoje Que Deus me proteja e Nossa Senhora lhe cubra com muita saúde Oi Lequim, hoje com muita paz e felicidade eu estou aqui pra lhe desejar muitos anos de vida Felicidade, paz, no coração de nosso Senhor Jesus Cristo lhe abençoe Que você seja um menino, cresça, com muita sinceridade Que Deus lhe dê muitos anos de vida e parabéns pelo seu aniversário E feliz dia da mãe pra sua mãe, viu Alei mãe Que Deus me abençoe Estamos aqui, todos aqui reunidos para parabenizar o Levi Ele deseja muita felicidade, muitos anos de vida Que essa data se retire por muitos e muitos anos Que você seja muito feliz, não só hoje, mas todo dia da sua vida Parabéns Levi, pelo seu aniversário Parabéns Levi, muitas felicidades que Deus lhe conceda muitos e muitos anos de vida Muita saúde e paz Amém Amém Agora eu quero cantar os parabéns Glória Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Que Jesus lhe abençoe, esse nosso irmão Que Jesus e Maria nos guardem Que Jesus lhe abençoe, esse nosso irmão Que Jesus lhe abençoe, esse nosso irmão Hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia Vamos coiborar Parabéns por Levi, muitos anos de vida Eee, Levi, Levi, Levi Agora vamos cortar um bolinho aqui Vamos cortar um bolinho aqui sim pra nós comer, né Vamos cortar um bolinho aí que eu vou botar um guaraná É, seu Melado, por que você me fez de falhaço, seu Melado Você me falou com a aniversário do Levi Lá da Cachoeira do Moibô Você não me explicou onde era, Melado Eu fui, eu andei até agora, até me rasguei nas malistas aqui, olha Fui me rasguei no mato Pensando que era lá na Cachoeira do Moibô, na aniversário do Levi, rapaz Rapaz, eu te falo que não ia comemorar a aniversário do Levi Quer dizer... Você não disse onde era, eu pensava que era lá na casa do rapaz, cara Você foi lá na casa do seu joelho Eu andei procurando por todo o santo perdido na Cachoeira do Moibô O Levi, mas ninguém me explicava direito, tá? Eu andava no canto, um dizia que era ali, eu ia lá, não era Outro dizia que era mais na frente, nessas altruzinhas chegando aqui Cuidei que não, eu ia chegando em São Bendito Tu era perdido, me perdi Eu tinha um Melado, eu entendi, que era lá na casa do rapaz Nós estávamos convidados para ir com o Melado, eu ia saber dele lá, Melado Tu me fez, foi de besta, Melado Eu? Tu me fez, foi de besta E aí, ó, eu cuidei que não, andando de além, além Cuidei que não, eu ia chegando em São Bendito Aí, só um dia, tu cuidei que não, eu ia chegando em São Bendito E aí, já estou aqui já, e cheguei na hora certa Mas eu não gostei desse não, Melado Gosta de bola aí Ah, pois parabéns para tu usando aqui Que foi essa cachoeira do Coimbo, rapaz É, 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 mas de qualquer forma, só o resto eu lhe agradeço Parabenizar que a cidade se repita por muitos anos Mas eu, mas eu, ei Levi, mas eu andei mesmo até Eu saí aqui de manhã Aí procurei nessa casa e procurei, procurei, procurei Meu Melado aqui é que é que o pai Mas era que é que o pai que não explicou direito Eu achava que nós ia comemorar seu aniversário Era junto com você aí na sua casa, homem Na cachoeira do boi Cachoeira do boi, você andei perto Eu andei perto do açude, a redonda do açude todinho Procurando a casa desses meninos lá Aí tu foi do açude até o açude raburu Que tu levantei o ozãozão para pescar lá Aí, aí eu me lembrei, eu fui do meu ozão Eu disse, mas antes eu tinha estado aqui do meu ozão Que eu não tinha dado a viagem perdida Aí eu andei, mas graças a Deus, cheguei na hora certa Agora a lista disse, vou rodar um bolo desse todo E agora vou comer o todo, só por causa da tua sacanagem Eu não recomendo de pedaço aí, velho E tu levou a tua baladeira Não teve nada, eu não tinha levado Se eu tivesse levado, eu não tinha feito isso E eu leio de açude lá, era cada peixe Que era de tão tamanho lá, cara Eu te vim dar nos bolsos e não subia para cima O primeiro pedaço de bolo Se ele tivesse dado pessoalmente Tenho certeza que seria para a mãe dele Para a mãe dele, para o Levinho, né? Compa a mãe dele antes que está presente Faz de conta, só que é a mãe dele Para a mãe, olha A mãe pega o primeiro pedaço de bolo Mas olha, como que pôs para a sua mãe, tá? Para a sua mãe Ela se levou da mãe do Levinho Para o Levinho em chão Vai dar assim para a mãe Obrigado, Levinho Vamos comer, boludo O Zenune chegou atrasado E o outro, você é o Ito Zenune, né? Cheguei atrasado? Eu cheguei na hora certa Agora eu só fiquei puto, eu sei que você não explicou direito A minha mãe tinha lá na casa do Levinho Eu achava que tinha ido na frente, mano Aí eu fui atras Mas o importante é que eu cheguei na hora certa, né? É Mas de qualquer forma, Levinho Eu peço que Deus lhe abençoe Você com perto de muitos e muitos anos de vida Quando for no outro ano Nós estamos comemorando de novo o seu aniversário, tá bem? Quem sabe quando vai comemorar aí com você aí Na sua casa aí, né? Eita, velho Boiaçado, hein? Um churrasquinho, hein? Meu churrasquinho, hein, Levinho? Ou você vinha aqui mesmo comer um churrasquinho mais nós aqui Não é não, Levinho? Aqui no nosso cenário aqui, né? Um brinde ao Levinho, gente Um brinde ao Levinho Depois que todo mundo engola É que ela vem aqui Eu brinde ao Levinho Pra você aí Pra você, meu amor Tantas felicidades pra você, viu? Eu lhe confesso Vocês são muito felizes Um bom homem, um bom rapaz Pra sua mãe ter alegria E aí, só lembrando aí, gente Seu joelho irmão Cristiano tem lá Eles tem quatro filhos Tem um Jorge Henrique Levi Vitor Hugo E o Yuri Que eles chamam Antônio Yuri, parece Um beijo pra vocês, crianças É, e um abraço pra vocês aí Muito obrigado Pelo carinho que vocês têm com o nosso canal aí Com o seu filho aí Quero ir aqui com a chambaladeirazão na ilha O... O... O Vitor Hugo Tava perguntando Cadê o Betivizão Que tu capturou Tu não errou Eu matei 150 Betiviz Tu não errou 100 Betiviz E opa Tu comeu aquele Betiviz Tudo dia, Melado Batei 150 Betiviz Aí o Melado Dei 100 para o Melado Ele errei 50 Que eu não gosto do Betiviz Ela quer que ela que eu vou comer É não, Yuri Sabe como é que a história é assim Quando ele mata o Betiviz Dá pra ele almoçar Hoje, amanhã e depois aí Ele... Ele frita o Betiviz Só um quartinho Pra comer com feijão Já tu vem arrumado com um quarto do Betiviz Não dá certo não, Zeno? Hein? Pai, eu comer... É... 20 Betiviz Oxubatada, Melado Como é que tu comer Eu vou ser todinho do Correio 100 Betiviz Oxubatada Eu acho que é demais, cara Tu não quer mais rapolo, não, Zeno? Você não diria cá, não Deixa que tá aqui só quando Não vai acabar aquele Você não diria cá, não Ainda não O que é que não vai ir? Ainda continua o vídeo Esperamos nas mulheres 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 Cadê o Tripa Seca, Zeno? Tripa Seca? É Nossa senhora deve O Tripa Seca chegar aqui no meio Ele toma até o meu saco Tipa Seca chegar aqui no meio Ele toma até o meu saco Tipa Seca chegar aqui no meio Ele toma até o saco aqui Desses pratos Então fala desse prato Graças a Deus que ele não veio O Tripa Seca Você chega essa aqui Arra pra pô aí, velho Tu tava falando do Tripa Seca Aqui é onde chegou O Tripa Seca Cadê o Tripa Seca? Até brincando Por que é que vocês estão Fazendo essa peça aí? É em comemoração O garoto É com o Levi 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 Aí tá aqui o Tripa Seca, Levi Isso aqui é O faz dupla com nós Nosso irmão aqui É o Levi, né? É o Levi Levi É o Levi esse aqui Ele tá fazendo o que é aniversário? Alô Levi Feliz aniversário para você, meu filho Essa data que se repita por muitos anos Saúde e paz para você E para a sua família E esse bolo que eu vou comer aqui É homenagem ao Levi 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 Eu vou dar hora de bolo, viu? Levi tá com o pertão 8 anos hoje Tá 8 anos É Esse animal aqui Tipo assim, me ferra Eu pensava que era o aniversário Lá na cachoeira do boi morto Eu fui para lá Pega de leite Rapaz, aquele rumo de lá, cara Eu vim chegando agora Ainda bem que eu cheguei da hora certa Fui para cachoeira do boi morto, rapaz Vim chegando agora Aí tu não acha que é sacanadão O menino você pega ele aqui Quebra ele aqui De pôr surra boa Aqui pela frente Ele era não Dá raiva, cara Eu pensava que era lá Que ele vai comer Não é aniversário, velho. A gente não pegava lá não. Ele foi a cavalo, foi na gata. É, porque eu fui, eu fui no carro. Arrumei lá dentro da caminhão. Era para você ter me falado. Que era aqui que eu tinha chegado aqui antecipado, viu? A mãe dizendo que o Levin estava com 8 anos, né? Apoiado foi na gata. A cavalo na gata. O Levin está com 38 anos, né? 48 anos hoje, né, Belado? Vem cá. E a gente está fazendo um ano, mas quem ganha mais? Ele está comendo o bolo aqui, né? Mas ele está comendo o bolo aqui. Tem mais, é calma, menino. Vem cá. O triposeco até se casgando para acabar o bolo. Tem que falar um bolo ainda, rapaz. Ei, ei, Belado, quer dizer que cada aniversário que os inscritos mandam para comemorar é uma festa dessa aqui, é? Rapaz, é assim, o inscrito O inscrito que acompanha o canal aí, né? Que gosta do nosso vídeo aí. Na hora que quiser pedir homenazezinha, nós estamos aqui para fazer, né? Meu povo, quando você completar aniversário, pode mandar para cá. Porque eu acho bom eu comer é bolo. Eu acho bom eu comer é bolo, rapaz. Marra aí, tipo, não foi tu que entrou na cachoeira do moinho morto, tinha perto do... Eu fui até perto do aço do Jaburu. Agora eu fiquei com raia porque eu não me recebi embaladeira, cara. Se eu adivinhe que eu fosse dessa viagem perdida e não fosse encontrar a casa do garoto, eu pensava que era lá, rapaz, o aniversário. Estimei lá, daqui, não me explicou direito. Era para tu ter dito assim. Depois foi de pé para lá, foi? Não, eu peguei, fui de carro, mas a pé eu cheguei aqui e vim a pé. Porque eu andei na casa do rapaz, cuidei que não eu já cheguei lá em São Bidinho. Viu? Viu, meu lado aqui é ocupado. Meu lado me liciasse uma pola boa para ele aprender. Sabia, meu lado? Eu só vou deixar passar porque eu estou comemorando aqui também, comendo um bolinho aqui que eu já tive aqui. E aí só resta agradecer, viu, Nenazinho? Cheguei mais atrasado, não teria nem para as bolas. Eu tinha que me dar tudo, viu? Aí qualquer coisa, se você quiser que eu recomenda uma baladeira ali, o melado já tem xeringa ali que dá uns 5 metros de comprimento. Dá melhor para ir baladeira? Ele morre lá perto do jaburu, né? Desce do jaburu, né? Desce do jaburu, né? A cachoeira foi morta. Fica bem pertinho do assunto, cara. Eu tenho que não ter na beira do assunto. Qualquer dia nós vamos lá perto do jaburu, né? Nós vamos, nós vamos lá perto do jaburu, né? Nós vamos lá perto do jaburu, né? Nós vamos lá perto do jaburu, né? Eu vou chamar o melado para nós vir lá também, né? Desce o rei para onde? Olha, na cachoeira foi morta. Olha se tem mais bolas lá. Mande mais, mais, mais. Mande mais para fazer a invenção aqui. Depois você vai comer o barboto. Acabou. Então ela terminou, né? Acabou a festa. Acabou a festa? Acabou a festa. Acabou a festa. Só resta agradecer toda a turma que assiste nossos vídeos aqui de todo o Brasil. Que Deus abençoe cada um. Toda a galera aqui do nosso município aqui de Carrabau, né, Valdir? Aqui de São Luís. Com certeza. Aqui de Carrabau. E o pessoal do nosso conterrâneo que está no Rio de Janeiro. São Paulo, Brasília, Fortaleza. E que Deus abençoe cada um, né, velado? O menino vai. Espera aí. Eu vou pausar um pouquinho. Pausa um pouquinho aí com a gente. Porque o tripocêca vai buscar o violão para tocar aqui uma musiquinha para o Levin aí. Vem, dona manina. Vem cantar também, Marcos. Então, pessoal, alô, seu, seu, é, Joely, dona Cristiane. A minha mãe vai cantar a musiquinha aqui em homenagem aí ao aniversário do Levin. Manda a broncaide pra você, cara. E vou cantar também a oferecida a ela pelo dia, a passar do dia das mães e seu, esposa e seu nenê, dona Cristiane. Dona Cristiane. Muito obrigado pelo feliz dia do aniversário do seu meninozinho. E vou cantar pra você, senhorita. E a janela, né? É. E a janela querida Be Naranja. Música Vem olhar ou não há cor de prata Vem alguém ou só de roteira A canção de uma cenata Sei que dorme sonhado com o mortal Desprezando quem é seu amor Se ele ama você não se alegrar Dizem que você não dá valor O mais novo que passou ligeiro Foi assim que passou no fim Eu só peço que você não esqueça Tudo aquilo que você jurou Quem não cumpre com o joramento Algum dia deixa arrepender Seu mal é composto de todo Imagina quem não sabe viver Olha rapaz Mais uma Minhas netas lá no rio Meu filho Domar, Carlinho Todos meus netos por aí Vai cantar mais uma Serenata aí Eu não come Eu sei Quando dormir meu amor Sonha comigo Eu passa a noite a sonhar Sempre contigo Mesmo dormindo Eu sinto a saudade 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 E o velho sempre é o vaso Continua meu amor a respirar Quanta da hora da dança acabou! Ô Vá que terminou! Olha mãe, na hora que o casal começou Eu perdi muita nota dessa música ainda mãe A mãe ia cantar, a que a mãe tava cantando Era o violão Serenho da noite Ai ele gostou muito do Serenho da noite Mas o Antônio não já cantou? Cantou mas não foi gravando Ai não! Ele não tava gravando eu lhe falei Pois é, pois eu vou cantar Essa música eu vou oferecer pros meus filhos lá no Rio de Janeiro Pra dona Cristina, pros meninozinhos dela Pro esposo dela Com as minhas netas tudo e os primeiros Enquanto no mundo, em Noura e tudo Pra Dona Vanda Bandinha! 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 Ei! Bandinha! Bandinha! Dona Odete! Dona Odete! Pra Terezinha, o primo Miguel Lá em Brasília, no Rio! Rio de Janeiro No Rio de Janeiro Pra todo o pessoal Como é o nome da música mãe? Eu sei lá Serenho da noite Serenho da noite Aqui não é meu Rio de Janeiro Deu Desas costas Te alave meu Senhor E a tristeza é meu pé e o meu coração Acorda, jovem doce Me deixa de tanto dormir Acorda, jovem doce Me deixa de tanto dormir Eu não vi mais aqui E a rosa eu tirei ao ventão Da flor uma espinha espinhou Isso é a maior falsidade Da cidade de nosso amor A cidade de nosso amor É, valeu Doninha Parabéns É isso ai meu gente, vocês que curtiram o vídeo ai Muito obrigado, chegou até o final ai Um abraço especial para cada um que está chegando no canal A gente fez essa comemoraçãozinha em homenagem ao Levin Filho do seu Joel e dona Cristiane Aqui na cachoeira do boi morto Quando você tinha rapaz vinha aqui meu filho Não lê Não lê A gente encerra o vídeo ai Agradecer a cada um que chegou ai Agradecer aqui o tripaceca Que cantou essa cançãozinha ai A homenagem ao Levin E um abraço a todos e até o próximo vídeo Se Deus quiser Felicidade para todos Se Deus quiser fazer aniversário Pode mandar que eu acho bom comer os bolos Tipo você que gosta é dos bolos viu